Olá, olá a todos! Essa simpatia que eu vou ensinar hoje, esse ritual, é uma coisa muito fácil, tá? É farinha de trigo e um ovo em cima da farinha de trigo e põe num lugar mais alto da casa e deixa lá e esquece, tá bom? É pra que essa simpatia, esse ritual? Esse é borrozinho, essa coisa que eu tô fazendo é pra eliminar o espírito de morto, os eguns dentro de sua casa Se você sente que tá sendo irradiado por um feitiço que alguém fez porque tem gente que faz feitiço dentro do cemitério pra matar outro, pra derrubar outro, pra separar do marido, pra não sei o que o povo adora fazer maldade, mas tudo bem, não passa nada cada um faz o que quer Eu comento assim, só por comentar, não é pra ofender a ninguém e nem menosprezar, porque cada um sabe das suas necessidades no seu momento, onde vivem, as pessoas conflitivas que tem do lado e tudo Então assim, se você sabe que tá sendo afetado por uma energia ruim, um espírito de morto alguma coisa que você sabe que tá ali, você tem a ideia ou algum vidente, um cartomante, um babalorixá e um babalorixá lhe falou que você tá com um espírito que fizeram um trabalho pra você dentro do cemitério Então esse ebó serve pra isso, essa simpatia, esse ritual, tá? Eu mesmo encontrei esse hoje aqui, porque eu já tinha até esquecido, porque eu tava com 5, 6 meses atrás com um problema Uma amiga disse pra mim, olha, coloca assim, assim, em tal lugar Que isso é muito bom, precisa nem fazer ebó, você põe lá Eu fiz ebó, fiz tudo, né? Porque eu vou fazer uma coisa e outra Mas você põe lá e esquece No lugar mais alto da sua casa que ninguém veja Tá? Eu pus na sala e hoje fazendo a faxina encontrei Olha o ovo como tá Agora eu vou sair aqui da frente assim Pra vocês verem, deixa eu levantar aqui um pouco Ó Tem muito tempo esse ovo lá E eu acho que ele já tá até estragado Acho não, tenho certeza, né? Depois de tanto tempo E aí eu lembrei de fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês Porque às vezes a pessoa tá sofrendo com uma irradiação e não sabe como tirar Como aqui mesmo onde eu vivo, o povo vai muito pra cemitério Né? As pessoas aqui vai muito pro cemitério Às vezes só eu conversar com eles e eu pego o espírito deles As coisas ruins deles Entendeu? Eu sou assim, uma esponja Mas eu vou me limpando, todo dia eu me limpo Banho, passo uma coisa, passo outra Pra resolver o problema Então assim, vocês sabem que tá sendo irradiado Tá rodeado de gente como eu Que vai, vive dentro do cemitério Porque aqui, morreu um vai pro cemitério Meio roupa dele vai pro cemitério Morreu não sei quem vai pro cemitério Todo mundo vai pro cemitério aqui Eles tem um cemitério como parque de diversão Cemitério e hospital aqui E a diversão deles Então assim, coloca em casa no lugar mais alto Deixa lá pra, afasta tudo de ruim Tá certo? E nada, esse ovo como tá velho Eu aproveitei pra fazer o ritual Pra ensinar vocês, pra vocês Vem? Aqui eu já separo esse Porque eu vou colocar no matinho verde Com todo amor e carinho Que tudo eu faço assim E coloco um novo, vem? Aqui e vou colocar lá no mesmo lugar Onde estava Tá certo? Já sabem Sentiu alguma influência Que é morto alguém da família Algum amigo, alguma coisa E você tá com aquela irradiação Ficando doente sem querer Caindo sem saber porquê Acontece alguma coisa na sua vida É espírito de egum Se chama espírito de morto Né? Então vocês fazem esse ritual Põe lá em cima Toma uns banhos de descarrego Né? Que qualquer folha é boa pra tudo Só em você tomar um banho Já ajuda em tudo Ah, porque tal folha não serve Não Quando você toma um banho Você sente a pura energia em você Claro que aquela folha não serve Pra tirar aquele Aquela mandinga que você tem Só que vai lhe ajudar A você Talvez abrir seu caminho Sua visão Mas pra você encontrar uma pessoa Que lhe ajude Com os banhos E um trabalho Pra você eliminar Aquela coisa da sua vida Tá certo? Aqui eu os deixo Não se esqueçam De dar um like E se inscrever no meu canal Obrigado a todos vocês Por estarem aí Até logo Tchau 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 Tchau